Mas vamos lá. Nada, ele tá no melhor lugar que ele podia estar. Não rouba o Igor, não. Nota! Aí, cara, aí eu falei, porra, na mesma hora, no telefone, eu falei assim, pô, mas essa música é alta. Aí eu pensei, pô, peraí, pô, eu sou programador de site. Tô trabalhando na GE, justamente fazendo a intranet dos caras. Pô, então, peraí, eu vou fazer um site de cifra. Eu vou fazer essa cifra do Beautiful Day e vou dar um jeito de mudar o tom dela na hora. Nenhuma cifra no mundo fazia isso. Nenhuma. Nenhum site de cifra, você tá falando? Nenhum site de cifra, exatamente, nenhum site de cifra. Aí eu fui lá, fiz, fiz o esquema todo de você apertar um botão e mudar na hora a tonalidade da música. Não tinha os desenhos embaixo. Aí eu mostrei pro meu irmão. Aí, Cris, dá uma olhadinha, o que que tu acha? Ah, legal, mas cadê os desenhos ali embaixo, né? Pô, tipo, não entendi, não vi o trabalho que eu tive pra mudar o tom pra ir pra aquilo. Foda-se o que o trabalho é que tu fez. Vou botar um desenho ali embaixo. Vou fazer, vou fazer esses desenhos também. Igual a gente investiu de violão que tinha nas bancas de jornais. Nossa, comprei muito isso aí, cara. Puta, eu comprei pra caraca também. Aliás, os caras devem até me odiar hoje, né? Porque acabou. Eu não sei, ainda existe? Não sei. Eu acho que não, cara. É, eu acho que não. Mas eu era um moleque cabeludo que andava com o violão nas costas na escola também. Tinha cabelo, cara? Porra, que eu tinha. Que filha da puta, né? Mas vamos lá. Aí, cara... Aí, ah... Putinha cabelo, é uma arrombada. O que que tu tá fazendo com o meu... Esse é meu? Esse é meu. Perdeu o seu celular. Ah, tá aqui. Tava no meu rabo. Tava quentinho. É... Aí, beleza. Eu fiz a cifra e tal, né? Tu fez o desenhinho. Fiz o desenho e os acordes. Falei, agora eu vou transformar isso no site. Aí, transformei num site com o nome Tocando. Mas esse nome era... É... Eu tinha um pouco vergonha de falar. Perigoso, perigoso. É... Qual o nome do seu site? Tocando. Ah, filha. Ah, site porra. O que exatamente tu tá tocando? Não, aí o que que acontece? Olha agora como é estranho, né? Nesse ponto, pô, o site tava bombando. Porque o site surgiu com um diferencial, que eu sempre falo pra galera lá, que se você tem um diferencial, você realmente sai na frente. E ele tinha um diferencial. É totalmente diferente de todos os outros sites. Só que passou... Depois até chegou numa parte que passou um tempo e outros sites começaram a me copiar. É... Mas beleza. Aí é... Eu falei, porra, cara, eu vou mudar o nome desse site. Olha, pensei no nome Cifras. Pô, vai que, né? Ditei lá, cifras.com.br. Já tem dono. Aí eu falei, deixa eu ver que site é esse aqui. Não tinha domínio. Desculpa, não tinha site, só tinha o domínio. Aí eu falei, porra, vou perguntar pro cara, né? Se ele quer... Se ele topa vender. Aí eu perguntei pro cara. Cara, eu vou falar exatamente os valores, porque esses valores estão na minha cabeça até hoje. E essa história é muito engraçada, né? É... Mandei um e-mail pro cara. Você tem interesse em vender esse domínio? Ah, conversa vai, conversa bem. 2.400 reais. Comprei o domínio cifras.com.br. Caralho. Isso em 2001, acho. É, 2001. Não, 2.400 reais era dinheiro pra caralho. Não era tanto. Não era tanto. Não, pro Cifras, sabendo que eles se tornaram... Mas o Cifras não existia, era só um nome. Mas é um ótimo nome, né? É, é um ótimo neurolinguístico, sabe? Então, ajuda você a ter acesso direto, tráfego direto. É, tu manda cifra num buscador e contra. Exatamente, exatamente, intuitivo. Aí eu fui lá e comprei o domínio. E o cara virou pra mim, falou... Peter, já que você comprou esse domínio, eu também tenho outro domínio. Que não tem site, que é letras.com.br. Você quer comprar? Eu te faço pelo mesmo valor. Não, esse aí não tem interesse, não. Olha que bom negociante que eu sonho. Impressionante, né? Nunca faça o que eu vi, faça o que eu falo. Aí, beleza. Agora eu vou pular um pouco pra frente, tá? Aí, cara, os anos passaram, né? O Cifras tava bombando e tal. Eu resolvi fazer um site letras. Falei, pô, deixa eu dar uma olhadinha se o domínio letras ainda tá disponível. Beleza. Aí eu fui lá, letras. Pronto. Já tava... Tinha um dono. E não era o mesmo dono. Era outro. Só que não tinha um site. E aí, cara, era até de... Eu me lembro que era de um coreano e tal. Aí, beleza. Fui, fiz a proposta. Conversa bem, conversa bem. Comprei por 100 mil reais. Puta que pariu. Comprei. Aí o cara virou pra mim e falou assim... Ah, esse site aqui, esse domínio eu peguei no processo de liberação. O cara deixou de pagar. Perdeu o domínio, eu peguei de graça. E eu comprei por 100 mil. Tá vendo, rapaz? Oportunidades são pra você pegar. Não são pra vocês desperdiçarem. Lembra sempre disso. As oportunidades passam na nossa frente o tempo todo. A gente não pega. Mas foi muitos anos depois? Cara, foi em 2009. Exatamente em 2009. Na morte do Michael Jackson. Quando começou o canal. Mas como que foi esse começo do Cifras? Tipo... Foi bombástico, cara. Foi tipo... Em um mês ele já tava bombando? Não, não, não. Tipo, não é bombando. Eu tinha lá... Sei lá. É que eu não lembro das visualizações. Mas eu lembro que eu penei pra... Quando foi que você começou a ganhar um dinheiro que daria pra viver com o Cifras? O primeiro dinheiro que eu ganhei não foi com o Cifras. Foi com um site de emulação. Ah, é? O primeiro site que eu fiz foi de emulação. Foi um site conhecido pra caramba. Que tinha bastante acesso. Qual que era o...? Best Home Sites. Os melhores sites de home. .com. Era um top. Era um ranking de sites que tinha uma parte lá dentro que disponibilizava links. Aí chegava nesse site pelo KD. Caraca. Não, KD não, porque o KD era .com.br, né? É? É, o KD era só brasileiro. Não tinha gringo. Ah, gringo. Ah, caralho. Aí o cara cadastrava os domínios lá dentro. É... Deixa eu botar um pouquinho pra fora aqui. Aí o cara cadastrava os domínios lá dentro do KD. Porque assim, o KD mostrava em ordem alfabética. Cara, se tiver falhando o teu fone, é aqui. Não, pode me ouvir também. É, tudo bem. É. É, aí o KD listava isso em ordem alfabética. Cara, se você quiser fazer sem fone, a gente pode fazer. Prefere? Eu prefiro. Então vamos. Então beleza. Porra, por que eu tô fazendo com o fone? Pronto, tiramos o fone. É, só opção. É, só falar. É porque ele fica mais bonito sem fone. Comenta aí, galera. Eu fiquei bonito agora? Ou enfim. Eu tô bem, tô bem? Tá lindo, tá bonito. O que você acha, Andressa? Andressa, eu acho que tá... Lindão, garçom. O meu último show com a minha banda, minha última... Quando eu percebi que eu tava no fundo do poço, foi quando eu tava com a minha banda. Minha banda não, desculpa. Eu tava sozinho no restaurante, tocando violão em voz. Nem tinha garçom mais, só tava Andressa. Acabei a música, Andressa tava dormindo. Eu tive que bater assim. Andressa, Andressa, acorda. Andressa fez assim, ó. Aí eu falei assim, eu fiz assim. Acabou a minha carreira. Aí eu parei. Mas onde que eu tava? No Cifras, agora? Sim, a gente... Calma aí, isso é sério? É, é. Aí acabou a minha carreira. Isso é sério? Paguei 50 reais numa noite. É, rapaz, eu não minto não, cara. Mas ela já era a tua namorada. É, é. Tá, tá. Então ela tava lá dormindo. Que chato, caralho. É, e ela sempre foi assim. Você me pergunta se eu tô bem, tô bonita, você tá lindo. É mentira. Aí dorme. É, o que tem, Andressa? O que tem pra hoje? Não tem jeito. É, aí o que acontece? Bom, enfim. Os Cifras eu acabei fazendo, acabou vingando. Por que que tu parou com o de emulação? Porque é pirataria. Então, por quê? Porque eu comecei, é... Nesse site foi onde eu ganhei o meu primeiro cheque de 50 dólares. E por adicência, mas não era? Não, não era adicência, nem existia. Como que você ganhava esse cheque? Cara, presta atenção. As coisas que aconteceram comigo, se eu falar pra vocês, vocês não vão acreditar. Eu quero saber tudo. Eu re... Tanta coisa... Deixa eu pular então pra essa aqui logo. Vai ser difícil pros costos do Flow, né? Que eu tô pulando pra cara e os caras vão fazer corte 5 segundos. Ah, o problema é deles. O problema é de você, pra lá de trabalhar. Você não tá aguentando de ser esse, pô? Aí eu... Aí eu lembro o telefonema que eu recebi do... De um site chamado YouTube Perguntando se eu tinha interesse em colocar os vídeos do Cifras no site deles. Eu recebi esse telefonema. Caralho, cara. E eu pensei, pô, por que que eu vou pegar os meus vídeos que tão lá no Cifras e vou colocar no site dos outros? Falei, ah, beleza, tá bom, eu vou pensar. Aí nunca botei. Aí o concorrente lá colocou na frente, disparou. E aí eu acabei ficando pra trás. Mas enfim. Aí, cara, o meu primeiro cheque foi de 50 dólares, foi de um outro anunciante. E eu tinha muita dificuldade pra conseguir anunciante, porque... O site de emulação é pirata, não pode, eu não sabia. Eu era garoto, eu tava entrando, achei maravilhoso, mas... É, então eu tinha muita dificuldade. Já comecei, já é errado, né, cara? E aí